Nós estamos aqui em frente à Praça do Panteon, por onde também passou a Operação Tapa Buracos, que esteve aqui na região do centro de Caxias. Aqui, inclusive, a gente vê parte do trabalho sendo realizado, que foi realizado aqui nas principais vias da região central da cidade, bem próximo ao plantão central da Polícia Civil, Câmara Municipal e também da Prefeitura Municipal de Caxias. O asfalto nessa região apresentava algumas imperfeições e a Operação Tapa Buracos, que tem essa função, essa missão de poder reparar o asfalto já existente, foi realizada também aqui, logo depois de passar por outras regiões da cidade. A exemplo da Vila Lobão, ali na divisa do Dini Silva, com a Vila Lobão, na Avenida Senador Alexandre Costa, também a própria Avenida Central ali da Avenida da Coab, também o Conjunto Coab, algumas ruas da Nova Caxias, chega agora aqui ao centro da cidade. Um trabalho que é constante, realizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, que mobiliza todo o pessoal, inclusive a empresa contratada, para que esse trabalho seja realizado constantemente, e assim as demandas da população sejam atendidas no quesito infraestrutura. Mais um trabalho registrado aqui da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Caxias. Outras informações em nossa programação, Julio Mar Silva, com imagens de Tiago Assis, para o programa pela manhã.